Bom dia rapaziada Beleza, beleza Johnny Knox se viu Sexta-feira santa Relógio da moto tá errado O cara não acertou Acho que é umas nove e meia por aí Vamos ali dar um chega no parque ecológico de cravinhos O prefeito soltou peixe O pessoal deve tá pescando Vamos dar um grau pra ver como que está o ambiente Pra mostrar pra vocês Comprei uma câmera de tirar foto Alguns dias atrás Da Sony H400 Zoom de 63X Estamos esperando o evento aí de Barretos Pra nós chegar chegando Tirar uma foto Gravar uns vídeos Pra pôr no canal A bagulha tá lotada Tem véi Tchau 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 Pessoal, tudo quanto é lugar, eles querem aproveitar pra vender, né? Vamos ver se a gente acha algum lugar aqui. Uia! Susto, caralho. A tiazinha, a varinha. Pegou, eles vão acertar o outro com a chumbada na cabeça, hein? É, o bagulho tá lotado mesmo, véi. Não sei se vai pegar muito peixe não, porque acabaram de sortar ontem, né? O peixe fica meio veiaco ainda. A menininha sem roupa, ó. Cara vendendo cerveja. É, o bagulho tá lotado, véi. O que não conhece aqui é o Parque Ecológico de Cravinhos, feito há pouco tempo. Alguns entretenimentos que ocorrem na cidade, eles fazem tudo aqui, né? Olha o que fizeram aí, ó. Cagada. Derrubaram o poste, caralho. Eu ia tirar umas fotos lá na praça, lá na matriz, mas tá... Eu acho que vai ter um bagulho de missa lá. Bom, ó, levei a moto pra arrumar, lá no Tato, Racing, Ribeirão Preto. Vamos fazer o teste agora, essa semana, né? Vê se resolveu. Fabinho da Rorte tá em Ribeirão Preto. Só que ele ia se encontrar num posto lá, bem longe daqui. Tem que atravessar Ribeirão inteiro. E se for o bairro que eu tô pensando da Coca-Cola, lá é mó chave de cadeia, véi. Passa pelo Ipiranga, lá. Ali é meio bagulho, meio louco, ali. Sempre dando aquele rolezinho de boa. Eu já falei, eu sou acidentado, eu não vou ficar fazendo loucura, hein? Bagulho agora é só curtir a moto. Não sou de fazer bagunça. Quando a gente tira de giro aí, dá uma acelerada, mas isso aí é normal. Tem a hora certa, o lugar certo também, né? Ó, vai dar uns estouros. Sint-nistru, véi. Isso aí, rapaziada. Parar ali pra tirar um... Dar uns cliques. A gente volta aí. Vou fazer um videozinho também, demonstrando, ó, a moto. Eu esqueci a chavinha Allen em casa, então não vai dar pra tirar o escapamento. Alguém cantou pneu, véi. Beleza, molecada? Então é nóis.